Fala galera, então pessoal, vim trazer uma notícia aqui, que eu vi agora né, lá no Twitter do Last Day, um Earth, eles postaram já tem um tempinho já, mas eu vi agora esse novo zumbi, que deve estar por vir em breve aí ó, vamos ver o que eles falaram, nós mostramos-lhe o conceito de zumbi cego na semana passada, ele injetou e agora está esticando seus braços enormes para você em breve, então tá aí ó, vamos dar uma olhada mais nele aqui sim ó, aí pessoal, o que vocês acham dele? galera, em breve, em breve ele está vindo aí galera, então pessoal, isso foi uma notícia rápida aí né, para vocês, digam aí o que vocês acham desse zumbi aí, coloquem nos comentários aí, e é isso pessoal, ah e mais uma coisa, onde vocês acham que eles vão colocar esse zumbi aí, para mim eu acho que eles vão colocar nos bunker hein, nos novo, novo bunker que deve estar por vir também, eu acho que vai colocar nos novo bunker, acho que nas florestas, eu acho que vai ser meio, mas não vai colocar em floresta não, vai ser nos bunker, e o que que vocês acham disso? deixem nos comentários aí também pessoal, então eu vou ficando por aqui, um ótimo obrigado a todos, valeu e fui!